Um ponto de amor está perguntando. Mari, o que você faz para decidir as cores que vai usar nos trabalhos? Então, algumas coisas que me fazem definir as cores, tá? Estudo de cores, a gente teve uma aula, Falar Amigurum, uma aula mesmo, Gurias é aula, conteúdo de curso, está disponível. Eu acho tão, 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 tão importante, fundamental. E vocês me perguntam tanto sobre isso que eu disponibilizei, editei, tudo bonitinho e está disponível lá no YouTube sim, tá? Um Falar Amigurumi, um dos poucos que voltaram para o ar, que é justamente combinação de cores em amigurumi. Então, tem muito estudo em relação a isso. Eu tive disciplina na faculdade relacionado ao estudo das cores, tá? E ter esse conhecimento ajuda muito na hora de combinar as cores, te dá mais segurança. A segunda coisa é entender o teu nicho, né? Para quem que tu está tecendo aquela peça, para quem que tu está criando aquela peça. E aí, as cores têm a ver com isso. Porque tu precisa passar, por exemplo, o paçoca. Vou pegar o paçoca de novo, porque ele está aqui, eu estou apaixonada por esse gato gorducho. O paçoca foi pensado para crianças maiores, tá? Para crianças de 5, 9, até 10 anos. Então, ele tem essas cores vibrantes, que são cores que realmente chamam a atenção. Esse laranjão e esse azul aqui, igual do meu vestido. Se eu fosse tecer um paçoca para um quarto de bebê, ou uma peça qualquer para quarto de bebê, eu não faria dessa cor, tá? Então, precisa saber para quem tu está tecendo. A segunda coisa, buscar as tendências do teu nicho. Então, qual é o nicho que tu trabalha, né? Quem é o teu público final? Então, tu busca essas tendências. Sabia que para quarto de bebê agora é tendência preto e branco? Eu jamais pensaria se eu não tivesse pesquisado sobre isso, tá? Tem de várias coisas. Tem selva, tem astronauta, tem. Mas o preto e branco também é tendência para quarto de bebê. Então, buscar as tendências do teu nicho te ajuda muito na hora de definir as peças. E eu faço essa pesquisa sim, tá? Para saber o que está em alta. Inclusive, pesquisar a coleção. Por exemplo, meu nicho é infantil, né? Então, tu pesquisar a coleção de moda infantil. E tu busca as marcas que fazem isso. A Ralph Lauren tem infantil, Calvin Klein também tem para bebê, né? E aí, tu busca as coleções, a nova coleção e tem aquela paleta de cores ali. Gurias, marca de luxo, dita tendência, que acaba indo para as marcas mais medianas, tá? E aí, cai no gosto das pessoas. Elas nem sabem muito bem por quê. Então, isso ajuda também a guiar. E aí, obviamente, paleta de cores, tá? Aqui, entender e conhecer as paletas de cores dos fios. E muito, mas muito, muito mesmo, os fios que eu tenho disponível aqui, tá? Eu procuro comprar fios que conversem entre si, cores que conversem entre si. E aí, a primeira coisa é eu vou lá na minha paletinha, mas eu abro as minhas gavetas e vejo que cores de fio que eu tenho disponíveis. Que é para não ter que, cada vez que eu vou criar uma peça, que eu vou criar um projeto, eu ter que comprar um novelo novo. Porque daí, haja lugar para guardar e haja bolso, né? Haja lucratividade. Não dá, então são esses critérios que eu levo em consideração na hora de escolher as cores para um projeto. São as cores para o seu projeto.